Tiktoks Produções, o Blogger das Novidades e os divers lavaram mas agora a frente vai Theigenmann roupa Todo mundo assim, todo mundo assim, todo mundo assim Andamento com a birra na mão Andamento com a birra no ar Andamento com a birra na mão Andamento com a birra no ar Quem não tá me der, tá fraco 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 E é bocho, bocho Ah, toma, ou nos matam Toma Ui lá na sofá lá um pared Ui lá na sofá lá um arroz Willangas so falam na cara, Willangas so cantam como Warawara, 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 Warawara Amã, 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 atoma Ambiente, 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 ambiente Maravilha, 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 maravilha Vida boa, tá bonito, vamos lá, vamos lá Vamos lá, 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 lá Ende, 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 ende Tom, que colegas, diss also, diss ou tem fireworks Estamos juntos Udis, um, uquilatão É a feira, é a feira É Tecniki Vamo lá Quem tem amiga beba dá faz barulho Quem tem amiga com a garagem faz barulho Xê Filho do Zue Filho do Zoar Filho do Zue Filho do Zoar Xê Quem não meteta cheira caquinga Quem não meteta no metopetume Quem não mete não toma banho, quem tá cheirado é como no are Quem não mete tá cheirado calor Mão no are, mão no are, mão no are, mão no are, mão no are Todas damas de mundo é grande, todas damas de mundo é grande Nós na banda chamamos Cusanda, nós na banda chamamos Cusanda Andamento da Cusanda, xé Andamento da Cusanda, xé Andamento da Cusanda, xé Andamento da Cusanda, xé Usando a tabi Usando a tabi Vou te dar um culé Vou te dar um culé, tu nem queres me dar Pelo menos um culé, tu tens que me dar Porque o culé que eu só te dê, pra te agradar Tomo o culé, meu e tomo o culé Tomo o culé, meu e tomo o culé Tomo o culé, meu e tomo o culé Comprementa, complementa Comprementa tua e complementa Complementa, complementa, complementa o teu e complementa Complementa, complementa, complementa qual e complementa Sóxis, 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 sóxis Cabe os tropa As tropa Quem veio com a prima dela grita, olha a prima Quem veio com o primo dele grita, olha o primo Quem veio com a amiga dela, ele mete nas costas Quem veio com o amigo dele, ele mete nas costas Alea, 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 alea É Tecnique, é Tecnique, é Tecnique, é Tecnique, é Tecnique É Tecnique, é Tecnique, é Tecnique, é Tecnique, é Tecnique Agora só nessa pálida vamos pedir cerveja em Lingala Vamos pedir cerveja em Lingala Vamos ensinar como é que se perde cerveja em Lingala Todo mundo fecha atenção na copa Vamos lá Pensa maçanga moco Repensa maçanga moco Repensa maçanga moco Me balei, me satou Me balei, me satou Me balei, me satou Vamos lá Quem já tá boiado grita tô boiado Quem não tá boiado grita não bebi Quem veio com a prima dele grita olha a prima Quem veio com o primo dele grita olha o primo Quem veio com a amiga dele ele mete nas costas Quem veio com o amigo dele ele mete nas costas Oleia, 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 oleia Está aí mais um produto desafandigado 2018 P-Beat do Game DJ Six, DJ Pitbull Sou gerência Vamos sugerir Vamos sugerir Vamos sugerir Vamos sugerir Diktoks Produções O blogger das novidades Oloia, oleia, 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 oleialarını DS